Frente a Frente. Apoio Cultural. Ipo. Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. No dia em que completava 85 anos, em 31 de janeiro de 2015, Pedro Simón encerrava a carreira política que iniciou em 1960 em Caxias do Sul. Foi senador quatro vezes, além de deputado estadual, ministro da Agricultura e governador do Rio Grande do Sul, o primeiro a ser eleito após a ditadura militar. Pedro Simón é o convidado do Frente a Frente de hoje, que também recebe os jornalistas Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã, e Telmo Flor, diretor de redação do jornal Correio do Povo. Senador, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Senador, que avaliação o senhor faz da conjuntura política hoje do Brasil, principalmente em relação ao governo Michel Temer, que enfrenta dificuldades, está numa luta no parlamento para aprovar, principalmente a reforma da Previdência, com o objetivo de fazer o ajuste fiscal nas contas do governo federal, mas que também, uma reforma que enfrenta muita oposição pela opinião pública, mas que também enfrenta o problema da Lava Jato, que vai chegando perto do Palácio do Planalto, vai se aproximando do Palácio do Planalto, e também a ação no TSE de cassação da sua chapa. Quer dizer, tem uma série de pressões aí envolvendo o governo Temer. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? Meio Garbo, muito boa noite. Satisfação em estar com os amigos aqui. Sua tua apresentação já demonstra a complexidade da hora que nós estamos vivendo. Na verdade, eu venho de longe, a tua apresentação já disse, Eu era garoto, em 1954, quando assisti o suicídio do doutor Gertrude Vargas, aquela crise promovida pelo Lacerda. Eu estava lá em São Borja, no inteiro dele, com a simulha com o doutor Tancredo, na época do doutor Oswaldo Aranha, o Jango, fazendo discursos memoráveis. Em 1964, a crise, que resultou numa ditadura de 21 anos de existência. Depois, a nossa campanha das diretas já, a rebelião popular, o restabelecimento da democracia. Todas as crises aconteceram, envolvendo sempre corrupção, escândalo. Mas nunca, absolutamente, nunca se modificou a sociedade brasileira. A sociedade brasileira continua a mesma. Na verdade, desde 40 anos atrás, até hoje, ou até ontem, pelo menos, a economia era a mesma, os congressos eram os mesmos, os políticos eram os mesmos, as crises eram as mesmas. Parecia, em 1954, Lacerda falando, ele debunia, parecia que era aquele mar de lama que corria no fundo do palácio do Catete. Parecia que ia ser uma moralização da coisa. Caiu o Getúlio, os assumiram, não houve nada. Ninguém foi preso, não abriu um processo, não aconteceu absolutamente nada. Em 1964, a mesma coisa. Deus, Pátria e Família, a Igreja na Rua, campanha memorável para derrubar o João Goulart, derrubaram, e todos aqueles escândalos que falaram, não acondicionaram. Não foi apurado, não levantou, mataram, prenderam, fizeram horrores no Brasil. Cinco generais, ditadores, um substituindo o outro. Agora, em termos de ver o que tinha acontecido, as coisas que eles diziam, não se tomou conhecimento de lá. Nós também, as diretas já, o nosso movimento, na minha opinião, é o movimento mais bonito da história do Brasil. Esse foi o povo que participou, não foi uma rebelada comunista, era uma rebelada militar, não foi um golpe, não foi nada. O povo foi para a rua e aquilo que ninguém acreditava, eu era secretário-geral da comissão do MDB, que organizou a campanha das diretas já, todo mundo riu de nós, debochavam. O Brizola, todos os professores dizem que querem fazer, querem derrubar o governo, querem derrubar o governo sem uma guerrilha, sem uma luta, como é que eles vão derrubar? Não tem nada, meia dúzia de caras que falam de meia dúzia de discurso, não sobra nada? Pois aquela campanha cresceu, cresceu, o jovem foi para a rua e o impossível que eles achassem que acontecesse, e aconteceu. A ditadura caiu, os militares tiveram que se recolher e se derrubou um tiro. Aquela ditadura que parecia invencível, se desmoronou como Castelo de Carta. Senador? E nós assumimos, e nós assumimos, só assim. Assumiu e também não aconteceu nada. Não se fez nada, tudo aquilo que a gente falava da ditadura militar, nada foi feito. O Tanqueiro morreu, infelizmente, o Sarney assumiu, infelizmente, e ele que vinha da ditadura não tinha condições de fazer alguma coisa. Agora está acontecendo diferente. Agora nós estamos fazendo uma mudança que o Brasil nunca aconteceu. Agora o Brasil está diferente. O Brasil está sendo passado a ver. Então, discute só para... Então eu digo o seguinte, hoje, o momento é difícil, é complicado, é, mas nós estamos vivendo uma hora que o Brasil nunca viveu. O Brasil nunca viveu. O Brasil sempre viveu, desde o descobrimento, desde o tempo dos capitães, dos comandantes, dos diretores, das companhias, das capitanias hereditárias, desde os governadores gerais, desde todo o tempo, o Brasil sempre, sempre as elites governantes nunca funcionavam. Agora não. Agora ela está na cadeia, foi solto, mas está andando na rua, com tornozeira eletrônica, o seu chefe da Casa de Rio. Lá está o homem mais rico da empreiteira, mais rico do Brasil, está há mais de dois anos na cadeia, condenado a malititano. Lá estão o ex-presidente da Câmara, presidente do PT, ente do MDB, ex-presidente do Senado, um bolo de gente está na cadeia. Então está havendo uma rebelião, uma modificação. E fruto disso que está acontecendo, nós estamos vivendo uma tontura. Na verdade é uma tontura. A gente olhava o Supremo, o que era o Supremo? O Supremo nunca condenou ninguém, nem deputado, nem senador, nem empresário, nunca uma pessoa importante foi para a cadeia. Hoje está lá o Supremo tomando decisões. Hoje está o Congresso Nacional debatendo, decidindo, uma coisa que nunca se pensou, foram privilegiadas, sempre teve no Brasil, foram privilegiadas, que era importante, nunca sofreu. A cadeia era lugar de ladrão de galinha, que o próprio delegado de polícia voltava na cadeia. Agora, gente importante, mas nunca aconteceu. Agora não só vai para a cadeia, como está aí o foro privilegiado, terminando praticamente com a elite, tirando o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o resto tudo é julgado no físico, como qualquer mundo. Isso tudo está mudando, essa modificação está acontecendo. Então está realizando isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma crise enorme, uma crise realmente monumental, nós estamos vivendo cada dia, então diz, mas a Lava Jato tem que parar, a Lava Jato tem que parar com essa coisa. Mas não é a Lava Jato que tem que parar, é que cada vez que tu abre uma coisa, você abre uma coisa. Senador, aonde esse processo todo de depuração institucional do Brasil vai nos levar? Uma boa pergunta. E a gente bota como exemplo, que o exemplo que nós estamos seguindo foi dos chamados, servem o caso das mãos limpas da Itália, que fez uma aruaça enorme, desmoronou muita gente importante, o dono da FIADO foi para a cadeia, três primeiros ministros foram para a cadeia, mas resultou não dando em nada. Lá não deu em nada. E terminou no talo do Trubusconi, o primeiro ministro, que era a pior de todos os outros, o mais vigarista, o mais moralizado, o mais ridículo, terminou na presidência da Anáquia, primeiro ministro. E se fazer essa pergunta, como é que vai terminar aqui? Esse é o nosso grande problema, e é o nosso grande desafio. Eu acho que as coisas estão indo bem. No que estão indo bem? Estão indo bem que, em primeiro lugar, o processo está funcionando. As pessoas estão contando, as coisas estão acontecendo. Quer dizer, o empresário importante, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro tal, o NCP, estão contando, estão expondo, e o Brasil está tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo. Com ampla liberdade. Quer dizer, os advogados da defesa estão atuando, a sociedade está acompanhando, a imprensa, nunca teve no Brasil uma imprensa tão livre. Acho que o Brasil nunca teve isso. Na história do Brasil, a imprensa dizer o que quer, falar o que quer, de um lado ou do outro, nunca aconteceu. E está acontecendo. Então, nós estamos caminhando. É verdade que a coisa é muito complicada, porque ao lado disso tem uma crise econômica que nós estamos vivendo, onde o Brasil, que teve um fruto de desenvolvimento, fruto da nossa incompetência de controlar, de coordenar, os quatro anos passados foram quatro anos de irresponsabilidade, e, em vez de controlar, coordenar, fizeram um avalanche e escândalos, mais escândalos, e o Brasil está nessa situação. Então, é essa crise, quer dizer, é essa crise que nós estamos vivendo. Politicamente, se caçou o mandato da presidenta, eu vi o presidente que está atuando, era vice dela. o PT, que teve durante oito anos do Lula, mais oito anos dela, dos quais ela ficou cinco, são treze anos no governo, saiu e ficou o vice-presidente. Uma interrogação com relação a ele. Então, o governo, adota uma atitude que é importante, porque a reforma da lei trabalhista e a reforma da presidência é significativa, podemos discordar adiar de pé ou de cima, no seu contexto, ela era importante, mas ela está fazendo, geralmente, no momento, um terreno de dificuldade. E aí é fácil fazer uma campanha contra essas reformas, é a coisa mais fácil do mundo. É só você quer acabar com a aposentadia, quer acabar com o Ica, eu e o governo sem credibilidade. Então, nós estamos vivendo um complexo de situações. O senador. Mas agora, com toda a sinceridade, eu acho que a coisa até aqui está andando. Até aqui está andando. O Congresso, com todos os defeitos, está funcionando. Olha que votaram duas leis, a lei, a lei do Fórum Privilegiado, votou, a lei de fiscalização com relação ao abuso de autoridade. É verdade que o uso de autoridade nós tivemos a vida inteira no Brasil. E nunca ninguém pegou a fiscalizar. E agora fizeram uma lei onde tu vê realmente é executivo, legislativo, mas só pega na infância do poder legislativo, o judiciário. Quer dizer, pega o judiciário, quer dizer, não diz os abusos do judiciário da fazenda, não diz os abusos da fazenda, os abusos que estão invocando realmente a hora que nós estamos vivendo. Agora, tem duas coisas que eu digo o seguinte, e eu participei muito. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo um mundo diferente, primeiro, talvez muita gente não tenha se dado conta. É a lei da ficha de ordem. Segundo, é a decisão de que se condenar de segunda instância vai para a cadeia. Isso mudou. O Malu foi condenado 200 vezes. Condenado, 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 condenado. Nunca foi condenado em última instância. E no Brasil, o cara é condenado pelo juiz, recorre para o tribunal. No tribunal vai para uma junta. Condenado pela junta, em terceiro lugar, recorre para o pleno do tribunal. Condenado no pleno do tribunal, recorre no Brasil no Tribunal Superior de Justiça. No Tribunal Superior de Justiça, ele vai para uma junta. Perdendo na junta, vai para o pleno do tribunal. No pleno do tribunal, ele era condenado e vai para o tribunal. Isso leva três, quatro, cinco, seis, sete anos de um voto. O processo é bem mais longo. Ele era condenado pelo juiz, vai para o pleno. O advogado da defesa, eu quero ver o aqui, o Manoel da Silva, lá na China. Então, baixa, vai lá. Termina o prazo. Se esgota o prazo. E ele não foi condenado. Então, ninguém é condenado em última instância. E o que diz a eleição, só pode ir para a cadeia condenado em última instância. Ninguém vai para a cadeia. Hoje mudou. Todo mundo está na cadeia porque a lei mudou. Essa é a novidade política que está todo mundo preocupado. Os advogados que está todo mundo preocupado. Agora, é condenado pelo juiz. Recorre. Recorre. É condenado no juiz. Vai para o pleno do tribunal de justiça. Condenado a segunda vez. É condenado a segunda vez por um juiz de três, sim. Vai para a cadeia. Pode recorrer, continua. Continua recorrendo, recorrendo, mas recorre na cadeia. Recorre pagando dinheiro. Recorre perdendo o carro. Agora, é importante o três, para o Brasil. Isso que eu estou falando que mudou aqui no Brasil. A vida inteira foi assim na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. No mundo inteiro foi assim. A exceção era o Brasil. Na Argentina é assim. A exceção era o Brasil. Então, o Brasil não era condenado nunca. E, surpreendentemente, o Supremo Tribunal e o Congresso votaram. Com a pressão dos jovens na rua, essa mobilização com os números que a Lava Jato apresentou, os caras mudaram. Então, hoje tem a ficha limpa, quer dizer, o cidadão que não... O tênis do candidato nem deve ter notado, mas já na eleição que passou, muita gente não foi candidata. Por que não foi candidata? Não foi candidata porque tinha a ficha assuntiva. A ficha está lá, está marcada, não pode ser candidata. Às vezes, tem lá, Santa Maria, o ex-prefeito, o excepcional, era vice-prefeito do Chile. Um homem ex, um grande médico, foi duas vezes prefeito, uma vez milótica a outra, era vice-prefeito do Chile, era candidata a prefeito. Não foi candidata. Por quê? Porque ele era médico a vida inteira dele, sem 40 anos, que ele tem um consultório num bairro de Santa Maria. Sempre. Prefeito, não sei o quê, ele sempre atendia. Uma senhora que ele atendia a vida inteira, ficou muito doente, então, ele aposentou a senhora e, de ano a mês, não sei o quê, a filha vinha lá e ele dava o testado de que ela estava viva para receber a aposentação. o senhor William morreu, a mulher morreu e a filha foi buscar e ele deu o testado. Baseado nesse atestado, ele foi candidato. Aí chegou para ele, ele disse, não, eu não vou mais ser candidato, não aceitou ser candidato. Como? Não, aqui, eu estou sendo condenado e os caras disseram, não sei candidato, porque se tu for candidato, vão impugnar a tua candidatura. E aí tu vai aparecer com manchete impugnado pela lei da Ficha Lim. Muita gente aconteceu isso. Isso é uma coisa nova no Brasil. Esse é o momento que eu estou vivendo. Então, eu digo que ele vai aparecer só... Cobra, porque eu sou meio sem graça. Pois é, cobra. Eu ia perguntar se o senhor está com saudade do microfone. Agora eu vou terminar. É um tribuno, é um tribuno fazendo uso da tribuna. Agora eu vou... Isso é que está mudando no Brasil. Isso é um novo, concorda, eu vi que é um novo Brasil. Essa lei do cara tem que... Porque o cara está correndo, por isso que o Lula está favorável. O Lula vai pegar uma pressão, condenado, ele vai levar 20 anos. Não, mas ele pega, vai para casa aí. Esse é o momento novo que o Brasil está vivendo. Essa é a realidade nova que o Brasil está vivendo. E o povo na rua, e o jovem na rua, batendo, levaram a... Senador, o senhor sempre foi uma... Nas últimas décadas uma referência ética no Congresso Nacional, especialmente, mas uma referência ética na política brasileira e que se manifestava na tribuna. E o senhor viveu as grandes crises das últimas décadas do Brasil e sempre olhado como uma referência. O senhor sente falta neste momento de estar lá na tribuna, de ser essa referência que parece ainda estar em falta no nosso Congresso, visto que, como o senhor disse, foi eleito também com a lei da... Sobre a lei da ficha limpa, mas nós estamos a ver o que tem acontecido no Congresso com o número de parlamentares envolvidos em denúncias gravíssimas. E este papel que o senhor representava foi preenchido adequadamente, o senhor acredita? Eu acho que as coisas estão indo bem. O Congresso tem algumas figuras que a gente conhece, que radicalmente foram do outro lado. E que estão aí. Não vou citar, mas nós sabemos a nossa luta dos que defendiam a mudança, as prisões, as cassações, a votação de uma nova lei, foi uma luta difícil. Isso que está acontecendo agora, que parece muito fácil, não foi tão fácil. Anos e anos a fio a gente não conseguia fazer. Eu durante anos para criar uma CPI, para pedir a CPI dos corruptores, nós não conseguimos. não dava um quórum, não dava um quórum, não dava assinatura, não tinha o termo de assinatura necessário. Isso durante muito tempo. Quando veio o estouro que apareceu esses escândalos anões do orçamento, nós entramos com o pedido, conseguimos a assinatura. Aí pedimos a comissão, o Sarney era presidente e o Fernando Henrique era o presidente do Senado. E o Fernando Henrique era o presidente do Senado. Os dois não deixaram que ir à comissão. Não deixaram que ir à comissão. Aí nós entramos no Suprão. Eu e o senador do Amazonas, faleceu, excepcional, entramos com recursos. Mas o que o Senado brigou, a Procuradoria e a Advogacia Geral da União brigou para não deixar nós ganhar a comissão, foi um tempão enorme. Levou uns dois, três anos. Ganhamos. Quando nós ganhamos, foi instalada a comissão, aí já não era mais a comissão do Mensalão, era a comissão do fim do mundo, que tinha aquecido tanto, tanta coisa tinha acontecido, tanta coisa tinha acontecido. Inclusive, agora, que estão falando, inclusive, teve uma CPI da Pertobrasco. E agora, os dirigentes da CPI da Pertobrasco estão sendo condenados porque, na presidência da comissão, na direção da comissão, não deixavam. Inclusive, ganhavam dinheiro de fulano, olha, ou tu me dá tanto, ou tu vai ser denunciado, vou te chamar para dizer aqui, não sei o quê. Essas coisas aconteceram. Essas coisas aconteceram. Então, essa mudança é real. Nessa parte, muita gente colaborou nesse sentido. Vamos lembrar do Teutônio Villela. Teutônio Villela é o que lutou. É verdade que ali era diferente, mas era importante. a luta com relação à aristia, com relação à tortura, ao que nós fizemos, e eu andei com ele por todo o Brasil, por uma coisa que se fez. Eu acho que hoje nós estamos a reavançar. Eu sinto um pouquinho de... Você sente um pouco de falta. É, eu gostaria de ver. Com essa parte, a experiência que a gente tem, a gente gostaria de dar. Mas, senador, eu estou se entendo. Embora o senhor diga com propriedade do alto dos seus 87 anos de vida... Não é tão alto, 87 anos... É, enfim... Não baixa o meu 77 anos. Mas, enfim, desse ponto em que o senhor observa a cena política, o senhor faz uma reflexão de que o Brasil, em essência, não havia mudado. Há uma situação nova agora, mas, em essência, não mudou. O senhor se reportava à corrupção. Mas, eu lhe pergunto, desde aqueles tempos da redemocratização, em que eu assistia a sua propaganda política na TV, em que aparecia a sua fotinho e um locutor neutro, Pedro Jorge Simón, vereador em Caxias do Sul, tal ano, dava um currículinho e estamos conversados, era aquilo ali para o eleitor saber. Daquele tempo, até agora, com a pilotecnia do marketing político e a construção de candidatos como se fossem produtos, entre uma coisa e outra. O senhor chegaria a dizer que, presentemente, o dinheiro ocupa um lugar insolitamente central na política, como jamais ocupou, mesmo em tempos passados, quando certas práticas já existiam, o dinheiro realmente irá atingir um nível de protagonismo insólito? Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. O dinheiro sempre existiu nas campanhas políticas, sempre foi um fator determinante da campanha política. É verdade que nós tínhamos espaços gratuitos de rádio e televisão, que era para democratizar, mas, na verdade, foi usado tão ridiculamente que os espaços de televisão, hoje, o grande dinheiro da campanha eleitoral é para comprar os espaços de televisão. Tanto que, agora, eles querem fazer uma modificação, mas está errada, no sentido de que, na rádio e na televisão, você só pode aparecer, não pode ter empresa de comunicação, não pode ter os empreendedores. Produções caras. Essa posição já não pode ter. Mas, sempre existiu. Aumentou de maneira fantástica. Começou com o Duda Mendonça. O Duda Mendonça, o Lula perdeu a primeira vez, da República, levou um baile, perdeu a segunda-vira, levou um baile. Mas, quando chegou na vez que ganhou, o Lula não fatornou. O fatornou foi o Duda Mendonça. Mudou completamente. Aí, porque, até então, a publicidade fazia a pintura, a roupa, não sei o quê, botava um desenho, uma música, não sei o quê, mas o Duda Mendonça ali foi diferente. Ali ele mudou o candidato. ali não se discutia o que o Lula pensava e o que o Lula não pensava. A televisão, os jornais voltavam, o que o Duda ia fazer. Ele dizia, vou mudar o Duda, vou mudar o Lula. O Lula vai ser diferente. Tirou aquela barba, com uma barba bonitinha, assim, que nem a tua, bem aparadinha. Ele tinha aquela barba maluca, tirou, tirou aquela barba. Mudou a roupa dele, ele usava a roupa de... o Lula, o Lula, uma roupa, uma pintaria arrumadinha, arrumou os dentes dele, arrumou o cabelete e começou o novo Lula. O Lula passa a pouco. E aí começou a fazer, a fazer a modificação. Aí eles bolaram, por exemplo, discurso brasileiro. Quer dizer, discurso brasileiro mudou tudo. Quer dizer, de repente, ele vai lá nas empresárias, e eu falei, não, o Lula é um cara bacana, é um cara que não tem nada de esquerda, não tem nada. A publicidade mudou completamente. Os caras, aquele novo Lula era uma nova realidade. E desmontou o Lula, o Lula, nem o Serra, nem o governador hoje de São Paulo eram menos candidatos do que o Fernando Henrique, até mais candidatos. Mais, porque o Fernando Henrique não era nada. O que o Fernando Henrique tinha quando foi candidato, era o plano... Real. Que nem era dele, ele era o presidente da República, ele era ministro, ele estava fazendo. Agora, o Serra não, foi governador de São Paulo, o outro é governador de São Paulo, prefeito, governador de São Paulo, mas o Lula estava diferente. A publicidade foi usada, o dinheiro foi usada, a máquina foi usada. Posso pegar só um gancho para ele perguntar sobre o futuro? Essa última campanha, a nossa candidata estava eleita, ela estava eleita. O que aconteceu? no segundo turno, a Dilma desmontou com a candidata nossa. Desmontou. Ela tinha 20 minutos de televisão, tinha um mar de dinheiro de publicidade, desmontou, usou a campanha, o dinheiro na televisão, como é, informativa, social, e ganhou a eleição. então, apenas a pessoa, a dinheiro é a pressão total. Senador, eu vou pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo. Deixa ele falar, senão ele vai dizer que eu não vou... Aí, na volta do intervalo, eu passo a palavra para ele e ele... Eu estou na fila também. A excelência me concede uma parte depois do... O Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o ex-senador Pedro Simón. Eugênio Esber, pergunta. Senador, o senhor fez referência às derrotas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, perdeu uma para o Collor, perdeu depois duas consecutivas para a Fernando Henrique e se elegeu. O senhor citou isso historicamente. Eu queria que agora, usando aquela trajetória do Lula, o senhor nos fornecesse um prognóstico político sobre daqui para a frente. O Lula concorria com a pílula da esquerda e não passava daqueles 30 e poucos por cento. Perdia. Então, ele fez um movimento em direção ao centro com o seu partido, PMDB, e construiu uma vitória. Agora, me parece que as forças do PT e os partidos auxiliares do PT, eles estão, de novo, confinados em um terço do eleitorado, que é firme no apoio à Lula, mesmo com todas as denúncias, mas parece que há uma dificuldade de ampliar a base de aliança de Lula e, num segundo turno, ele tem chances que não são empolgantes para os adeptos da candidatura dele. Na minha avaliação, como é que o senhor vê isso daqui para a frente, um segundo turno, e a capacidade que o Lula pode ter de, uma vez conseguindo ser candidato, passando por tudo isso, a regimentar forças como ele fez lá em 2002? Eu acho muito difícil a situação do Lula, muito difícil, porque, queria dizer que o que está acontecendo é fruto de uma campanha disso, daquilo, não é verdade, são as coisas que estão acontecendo. Os homens, os empresários que estão falando dele, foram os amigos íntimos dele o tempo todo. Ele conviveu com o homem das empreiteiras, era um amigo dele, que nem eles dizem, as palestras, 20 palestras, 200, não sei quantos mil dólares por palestra, que nós temos, foi um presente para o Lula, eu me pertenço, foi um presente para ele, quando deixou, ele já tinha deixado a presença, ele já tinha deixado a presença, para ele se viver, então as provas estão sendo sérias demais, estão sendo profundas demais. Agora está nessa expectativa, e repare que as coisas aconteceram, o medo que tem agora é do Palotti, o Palotti parece que ele vem, e na hora que ele vem, ele tem que contar as coisas, e vai entrar em uma área que até agora não apareceu, que é a área financeira, é o setor financeiro, parece estranho, que ele está pegando deus todo mundo, e o setor financeiro não tem nada. Parece que já desistiu também, porque o advogado da delação que estava trabalhando para ele, já saiu da defesa do Palotti também. O advogado não quer que ele faça a delação, mas por enquanto ele está querendo fazer. Eu vi que há uma expectativa de que ele faça a delação, mesmo estando em liberdade, porque ele está preocupado com a extensão da pena, com a extensão da pena a partir da condenação. Hoje eles saíram perdendo, porque ontem foi decidida a soltura do Palotti, o Abel Salotto, e o relator, o relator que deu o voto para os dois que foram soltos, deu o voto, teve dois votos, mas perdeu e eles ganharam a liberdade, com relação ao Palotti ele fez diferente. Ele deu o voto e não mandou o plenário da comissão, mandou o plenário do pleno, e no plenário do pleno ele ganhou. Então o Palotti perdeu o negócio do Abel Salotto e está lá na cadeia. E eu acho que ele vai dizer. Então o Lula está numa situação exagerada, ele está, paixão, pouca gente assistiu, e eu não vi nenhum comentário. mas o outro dia, hoje é quinta, acho que foi terça para quarta, o quarto para quinta, a televisão do Silvio Santos, da SBT. O Lula falou uma hora, da meia-noite até uma hora. Vocês viram? Viram? Não. Da meia-noite até uma hora. Mas falou abertamente. O locutor, o conferidor, fazia as perguntas, e ele deu um cão. Aliás, eu achei impressionante a desenvoltura dele. A competência não tem, não tem depressão, não está deprimido, não está nada, mas deu um show. Ele está pronto, pode ser candidato para ele. Mas eu acho que com toda a sinceridade, ele não vai se sustentar. uma... Agora, tem uma coisa. Hoje, você pega as pesquisas, está o Lula em primeiro lugar, e é normal que seja isso, porque tem dez candidatos, de dez, o único cara que está lá marcado é o Lula. Está em segundo lugar, a Marina e o homem da direita, o homem do... Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E depois está... Dória. Até a nossa querida deputada aqui, a fila do Tarso Gérno, num segundo turno, a Marina... 2%, o mesmo percentual que o presidente do TV. Então, quer dizer, que não tem candidato. Nessa altura, não tem... Uma interrogação para o que é que nós vamos. Uma pergunta agora, senador, é o seguinte, quando o senhor ia à tribuna e havia algum escândalo desse tipo que agora são diários, temia-se, os ministros tremiam, porque quando o senhor pedia para o ministro sair, depois o senhor foi imitado, mas quando o senhor dizia para o ministro que ele devia sair, ele saía ou era saído. Isso aconteceu e a versão superou os fatos, inclusive, e essa é a referência que se tem às suas idas à tribuna para falar de ministros. Hoje, quem o senhor pediria para sair? Tem alguém que o senhor pediria para sair hoje? Olha, eu hoje acho que a situação é mais complicada que naquela época. Porque hoje é uma heterogeneidade de fatos. É que nesta ninguém está debatindo a limpa. Ninguém está com dizer não, eu não tenho problema. Eu vou fazer justiça. O MDB, que é o meu partido, tem gente que está ali que a gente sabe. E que eu achei que o presidente deve ter feito um esforço muito grande, mas não conseguiu tirá-lo da lista dos ministérios. Eu acho que ele teria sido mais feliz se ele tivesse escolhido uma lista de pessoas mais acima da coisa. Mas, na verdade, o que ele diz, tem certa lógica, que ele precisa o apoio do Congresso. Se não tem o Congresso, não faz nada. E se vê nas votações, inclusive, que ele, inclusive, da primeira votação da lei, da segunda votação, uma dos funcionários e outra da aposentadoria, da lei de trabalhismo e da lei da aposentadoria, ele demitiu os caras que votaram contra, demitiu os apatrinhados dele e melhorou a votação. Isso não é bom. É dando o que se recebe e ela também é negativa. Agora, não pode deixar de reconhecer que o Congresso é isso que está aí, tem essas qualidades, o Congresso está tendo posições, tem gente que ter o chapéu. A votação que o Congresso fez de terminar com o foro preferido foi uma coisa... Os caras votaram cortando na própria cara. Agora, essa é uma verdade. Então, a gente vê que, por onde você olha, não só tem pessoas que não falam que não podem falar, como tem outras pessoas que não falam porque não sabem o que vai acontecer. Mas o senhor pode falar hoje porque o senhor está num momento único. Aliás, eu e o Telmo, eu e o Telmo, acho que somos privilegiados por ter sido convidados para entrevistá-lo num momento em que o senhor depois de ter testemunhado, mais do que testemunhado, de ser um partícipe da história recente da construção da democracia brasileira, o senhor certamente viu os descaminhos que as coisas tomaram e o senhor exerceu o poder, o senhor foi governador do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor foi cercado de mesuras, gentilezas interessadas, insinuações de presentes, facilidades, como é que o senhor lidou com aquilo que eu já nem diria bajulação, mas é aquele assédio, já que o senhor disse que sempre houve corruptores que não eram, não sofriam persecução penal, como é que o senhor lidou com essa corte de bajuladores e de pessoas que tentavam ver se colava alguma forma de extrair vantagem? Como é que o senhor lidou com isso? Porque isso hoje está no centro do debate no Brasil, as relações público-privadas. quando eu fui governador, o meu chefe de cerimonial veio falar comigo, um grande amigo meu, até hoje, ele veio do tempo, era do Jair Soares, quando eu disse que ele ia ficar os cadastros, vai deixar? Ele é excepcional, sei que eu... Tid, o Aristides? O Aristides, o cara é excepcional, o Jair Soares. Aí ele me disse, senador, como é que nós vamos fazer? Porque agora vem o... vem a... acho que era Páscoa, era Páscoa, Natal, não sei o que, e nós temos que ver o que nós vamos fazer com os presentes, não sei o que, eu estou deixando, vou deixar uma sala, assim, eu digo, mas por que uma sala? Não, porque assim vem muita coisa, eu não calculo. Aí nós fomos naquela época na Rádio Gaúcha, com o programa Gaúcha e o governador. Eu fui na... Eu quero dizer aos amigos o seguinte, eu gostaria de... que me mandem uma mensagem. O presidente, por favor, não mandem. Não mandem, porque... Não, fiz de repetir isso, depois o Jair, mas quando passou, o Jair disse, governador, o senhor não calcula o quê? Não veio nada. Os caras levaram a sério, ficaram bravos e não mandaram nada. Eu fiquei sem ser. Então ali foi, eu nunca tive, é uma coisa que... Eu até dizia para o senhor, eu não sei se eu sou honesto, nunca me ofereceram uma proposta, quer dizer, nunca tive boas ligações com os empresários, a estrada do mar que nós fizemos, foi uma coisa espetacular, em 11 meses, pagando a vista até com adiantado para correr, para fazer. Nunca se houve uma dúvida com relação a isso. Eu posso dizer, com tanta sinceridade, nunca tive. Nunca tive. Ministério da Agricultura, nós botamos uma lei que tinha o problema dos agrotóxicos. Quer dizer, essas empresas multinacionais aplicavam no Brasil, na agricultura do Brasil, um negócio que era crime, era veneno. E ninguém podia fazer nada. Tinha que ter uma lei do Congresso Nacional para proibir os agrotóxicos. Então a nossa tese é a seguinte, vamos botar uma lei que não pode usar no Brasil agrotóxicos de uma empresa que no país de origem de ela não vai usar. Lá não pode usar, como é que vai usar aqui? Não passava a lei, não passava a lei. Aí eu disse o seguinte, não tem lei, o Congresso ficava na gaveta, o Congresso não montava de jeito nenhum, a pressão que eu tinha, e o que é que eu fizemos? Reunimos o Coffo, o Viana e eu, fizemos isso tudo. O Pinheiro Machado, que era o homem da Embrapa do meu tempo, aí o que é que nós fizemos? Baixamos a portaria. Mas não senta a portaria, não sei lá. Não, nós vamos baixar a portaria. Mas isso não pode ser portaria, tem que ser ali. Nós vamos baixar a portaria. Mas daí, não, mas daí nós vamos baixar a portaria. Eles é que vão ter que entrar em fiso para derrubar a nossa portaria. Pelo menos a portaria vai estar em vigor. Eles entrando em fiso, nós invertemos. Quer dizer, entramos com a portaria. entramos com a portaria. Foi um carnaval. Então, aí vieram isso aqui. Não aconteceu nada. A portaria foi espetacular. Pararam, não houve nada, mas não aconteceu nada. Mas pelo que... Não, Théo, por favor, Théo. A minha pergunta, governador, lembrando o seu tempo como governador e o hoje, os problemas que atazanam o nosso povo, são educação, saúde, segurança. Isso o senhor enfrentou dificuldades como governador para atender os anseios e a demanda da população e hoje o governador Sartori também enfrenta e, enfim, todos os entes federados enfrentam dificuldades. O país mudou muito no combate à corrupção. O senhor está salientando aqui o que nós estamos vivendo de mudanças. Melhorou nesses aspectos saúde, educação, segurança. Melhorou para o povo? Olha, nós estamos vivendo com uma... Esta hora é muito complicada. Porque até cinco anos atrás o Brasil vinha desenvolvendo, vinha crescendo. O governo do... uma contingência nacional, o mundo, o mundo inteiro, o Brasil, o PT, nós do governo do PT, não, o mundo inteiro teve esse desenvolvimento, esse percentual de crescimento e o Brasil foi atrás. Agora... comodities, né? Exatamente. Os comodities foram, só que acabou. Então, agora estamos vivendo uma crise e essa crise está chegando na educação, na saúde, inclusive na segurança. Repara que é no... não é no Rio Grande do Sul, não é no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, é uma coisa dramática o que está acontecendo. Inclusive, está havendo um desafio da violência, estão fazendo uma guerra de Estado, é um outro poder que está sendo. E é um desafio que nós todos temos que aceitar. Estão... o que está acontecendo... Agora, o que aconteceu lá no Paraguai, agora, fizeram um roubo fantástico no Paraguai, foi a CCC do Brasil. O cinematográfico. Os brasileiros que foram daqui foram fazendo o Leilá. Então, o negócio está agendo ainda ontem, o presidente que mandou forças federais para o Rio de Janeiro, que, mais uma vez, esses caras de dentro da cadeia estão... esse negócio que a gente nosa, esse negócio do celular, é uma coisa fantástica dentro da cadeia. É uma coisa quase impossível, não sei como é que nós fazemos. Então, eu acho que, com toda a sinceridade, que hoje nós estamos vivendo o momento que a segurança vai péssima no Brasil inteiro. Depois, tem que fazer uma mistura, quer dizer, de um lado, por exemplo, esses outros 15 dias. De um lado, está o pessoal, e eu acho que é o movimento que ele tem que fazer, é normal, contra a lei da aposentadoria. Tem outro movimento, uma coisa, inclusive, que foge. Eu acho que o Lula devia parar. era para ser dia 2, ontem e ontem, agora marcou para o dia 10, o juiz Moro, com sabedoria, suspendeu o dia 2, passou para o dia 10, porque eles iam fazer uma montanha de carnaval em cima do dia 2, e lá na frente do Fórum do Paraná, e ele transferiu o dia 10. E agora, eles dizem que vão fazer o dia 10. Isso é uma coisa que, já imaginou, eles querem fazer, mas é uma pressão que vai explodir o povo contra a justiça. Então, nós estamos vivendo, realmente, a segurança com essa mistura de coisas diretas com coisas indiretas. O que aconteceu ontem foi uma coisa dramática, lá na Câmara dos Deputados, a segurança, a guarda dos presídios, aquela que era pessoal, que tem mil restrições, mil problemas, invadiu o Congresso Nacional, entrou na Câmara, bateu, terminou com a reunião, fez um carnaval. Um carnaval. Então, é coisas que estão acontecendo. E o presidente, com as pesquisas ruins para ele, e na hora que ele está vivendo, está nessa angústia. Então, nós estamos vivendo um troço meio psicodélico. O Congresso está vivendo uma rola. O presidente da Câmara dos Deputados está lá na cadeia. Provado que ele tinha uma montinha, ele tinha o sistema dele particular. ele mantinha uma bancada de Rio de Janeiro, o pessoal por mensalidade, porque eram 40 que recebiam tanto por mês. Quer dizer, está na cadeia, está agora. O presidente do Senado, que era o Renan, agora está na liderança do EDP, uma maior bancada, e está chefiando o movimento contra o governo. Quer dizer, então, quer dizer, ele que está comandando lá, está comandando o outro lado. Então, dentro dessa confusão, a gente não sabe para que vai terminar. O Estado brasileiro tem capacidade, eu só vejo capacidade no futuro do Estado brasileiro de contemplar essas necessidades da população no que se refere à sua vida do dia a dia, nesses âmbitos. Sabe o que tem de novo, respondendo a uma pergunta, um fato novo importante que a gente tem que analisar? Isso nos meus 60 anos, eu digo, nós estamos vivendo o melhor momento da imprensa brasileira. hoje é nota mil, está transmitindo tudo, está mostrando tudo, não está nada escolhido, não é? Em 64, na época da legalidade, na época da direta já. Não, não está ainda. A Globo veio dizer agora, pede desculpa à nação, porque ela deu cobertura para a Revolução o tempo todo. Na verdade, foi assim. hoje não. Hoje, você pega o Globo, você pega a Folha de São Paulo, pega o Estado de São Paulo, pega o Correio do Povo, pega a Zero Hora, tem as várias versões. Se aparece um dia o governo dizendo o que ele pensa, outro dia os trabalhadores dizendo o que pensam, quer dizer, então hoje dá para dizer que lendo a imprensa o cidadão está tomando conhecimento do que está acontecendo. Até na Globo, por exemplo, aquela Globo News, conta tudo, nunca teve uma coisa nesse tipo. A Perderantes, a Perderantes News, a mesma coisa. A Record News também. A Record News também. A Record é a mesma coisa, exatamente. Senador, o senhor foi... Vocês não acham que o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Mas é, enfim, é uma transparência. Até mesmo a TV Justiça transmitiu ao vivo o jogamento do mensalão. É algo que nos Estados Unidos, por exemplo, não se sabe de uma corte de um grande. Mas, enfim, eu queria lhe perguntar sobre o modelo político brasileiro, a forma de governo, sistema de governo. o senhor testemunhou presidencialismo, parlamentarismo em épocas de crise, parlamentarismo, regimes efêmeros, depois presidencialismo novamente, o presidencialismo de coalizão, que é esse que se diz, que redundou nisso que nós, como diria o Brizola, tudo isso que aí está, ele gostava de usar essa expressão. O senhor acha que nós devemos continuar presidencialistas? se acha que sim, sobre que modelo de relação com o Congresso ou devemos estudar e debater seriamente uma opção por um regime, um governo de parlamento em que as crises sejam solucionadas de forma mais rápida, não tão arrastada e traumática como num processo de impeachment. Já tivemos dois desde a redemocratização. O regime que está aí não pode continuar. O Rio e o Itaí são um regime anárquico. A Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, a Comissão de Sistematização que elaborou o esboço da Constituição era o modelo parlamentarista. Então o Brasil seria o modelo parlamentarista. E dentro do modelo parlamentarista... Foi o seu apoio? Foi o seu apoio. Foi o seu apoio. Eu sempre fui a favor do parlamentarismo. Sempre, sempre fui a favor do parlamentarismo. E com o modelo parlamentarista tem a chamada figura da medida provisória. A medida provisória é o que tem no parlamentarismo da Inglaterra, tem no parlamentarismo da França, tem no parlamentarismo da Itaí. O que é a medida provisória? É uma situação grave. É um momento muito importante. Tem que tomar uma posição. Não dá para devorar, não dá demorar, o primeiro-ministro baixa a medida provisória e entra em vigor. O que acontece? Ele manda a medida provisória para ser aprovada no Congresso. Se aprova, aprovou. Se reprova, cai o gabinete. Cai o gabinete, porque tem muito governo. Então, a coisa mais rara é uma medida dessa. Quando é uma medida dessa, porque a unanimidade é a favor dela fazer. para ser que fizeram o que quiseram. O governo, a comissão provisória mantou para o plenário parlamentarismo com medida provisória. O plenário derrubou o parlamentarismo e deixou a medida provisória. Eu era governador de Estado. Eu fui ao Brasil e disse, isso não precisa nem votar no Congresso. A comissão de revisão que vai reformular da redação final tira, porque é uma excrescência. Caiu. Caiu um, caiu outro. Não, votaram. Então, essa maluquice que está aí. Hoje, inclusive, isso que está acontecendo. Quer dizer, os empreiteiros, algumas empresas aí que compravam uma medida provisória pegando um deputado, um senador, ele entrava com uma emenda, a própria empreiteira essa disse, ele envolveu milhões de não sei o quê, o cara entrava com uma emenda. Então, esse regime que nós estamos vivendo não pode ser feito. Segundo, nós temos hoje 30 partidos oficiais e mais 35, 40 em organização. Então, para 60 partidos. Que a Constituição brasileira disse o Brasil tem o regime da da fidelidade partidária. Parágrafo único. Lei complementar dirá em que constitucirá a fidelidade partidária. Anos e anos e nunca se fez explicação. Nunca se fez explicação. O Supremo resolveu legislar e o argumento dele disse, como o Congresso não legisla, há uma situação vazia, nós temos que mexer. Então, botou, perde o mandato parlamentar que muda de partido. Chegou lá no parlamento, foi um governo. Meteram um pau no Supremo. O Supremo foi, está legislando, o que está pensando, não sei o quê. e aí fizeram o quê? Pegaram um ato do Supremo. Confirmaram. Lei perde o mandato o parlamentar que torna de partido. Pá, eu queria. Parágrafo único. A não ser que for para criar partido novo. Tem 40 partidos que estão criando. Não perde o mandato. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. É uma anarquia. É uma anarquia, não pode continuar. Outra coisa é os partidos. Estados Unidos, Europa, Inglaterra, tudo que é lugar, partido é coisa séria. Partido é coisa séria. Partido democrático, partido republicano. Veja esse debate que agora que está o presidente americano que tem maioria. A discussão que eles estão trabalhando. Na Inglaterra, os democráticos, o partido conservador, o partido trabalhista e o partido conservador são coisas sérias. O Brasil não é uma anarquia. não tem partido. Partido é de mentirinha. Partido é de mentirinha por quê? Porque está aí. Então, tem o... Lembra o cara aquele que... Meu nome é... Meu nome é Enéas. Meu nome é... Enéas. Meu nome é Enéas. Milhão e 300 milhões. Fez um partido. Fez uma bancada de oito. Oito. Não pode continuar. Então, o que tem que acontecer? Para mim, o parlamentarismo. O parlamentarismo forte, que nem a França. O presidente da República tem que ter poder. Eu não acho que o presidente é um fantoche assim, não. O presidente com poder. Eu vou dizer que tem missões de Estado, aquela coisa que eu preso. Segundo, partidos fortes. A cláusula de barreira deve existir. Partido, para existir, tem que ter tanto percentual. Tem tanto percentual, é para ele. Não tem tanto percentual, cai fora. Não é quem cai fora, morre. Não, não tem. Alguém pensa que os Estados Unidos só tem dois partidos. Que a Inglaterra só tem três partidos. Tem partido de montão. O Partido Comunista tem quatro, cinco, cinco. Só que não com dinheiro público. Só que não com dinheiro público. E não pode atuar se não tem o percentual. Ele pode atuar, trabalhar, gritar, mas não pode ir para a campanha, não pode ir para o Congresso, a não ser aquele percentual. Não pode receber dinheiro. Fazendo essas coisas, o Brasil já tinha um regime sério. Olha, a gente, modéstia a parte, reunindo dez caras, um adroninho e fazer um negócio que seja apresentado. Agora, o que é o lado negativo? O lado negativo é que hoje tem 70 presidentes de partido. Vai somar seis. 55 estão contra. Hoje tem, quer dizer, muitas coisas que tem que deixar de lado. Agora, tem que ter coragem de fazer isso. Por isso que se defende a Assembleia Nacional Constitucional exclusiva. É o ideal. Quando a gente escolheria, podemos até fazer uma eleição e votar. Um Congresso, que é um Congresso que vai durar quatro anos. e um conjunto de pessoas que só querem isso. E tem mesmo o que tem de pessoas assim, gente irresponsável, que eu não vou para a política, não vou nem para a presidente pública, nem para deputado, nem para nada. Agora, eu aceito fazer parte de uma Assembleia Nacional exclusiva para ficar seis meses só para fazer a Constituição. Depois eu vou para cá. Senador, isso é uma maravilha. Infelizmente, nosso tempo está esgotadíssimo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradecer também a presença dos colegas de bancada. Agradeço, como sempre, também muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço, como sempre, Agradeço, como sempre,